A luz de Cristo vai abrir a sua mente A luz de Cristo vai abrir a sua mente E você vai entender o quanto é precioso ser crente O quanto é precioso estar nas mãos de Deus A gente olha aqui e a gente vê Quantas pessoas que ontem Era um vaso nas mãos do inimigo Os vasos nas mãos do inimigo Se mexe para dar testemunho aqui Tinha pessoas que ali hoje dizem Olha, eu aprudei muito Eu fui muito cruel Eu roubei, eu matei, eu fiz Por que? Por que a pessoa mata? Por que a pessoa rouba? Por que a pessoa se droga? Por que? Porque Satanás conseguiu cegar o seu entendimento Ele não consegue entender O quanto é precioso nós servir a Deus Glória a Deus Outra coisa importante Em Lucas 8,12 Diz que Satanás Ele arrebata a palavra do coração das pessoas Vamos ver E os que estão junto do caminho São os que ouvem Olha, os que ouvem a palavra de Deus Depois vem o diabo Olha quem que vem Olha quem que vem o diabo E tira desde o coração a palavra Para que não se salvem Olha quem que vem o diabo Olha para mim aqui Olha para mim aqui A pessoa que vem da igreja Às vezes você chora na igreja Às vezes até vem aqui na frente E aceita Jesus como o Senhor da sua vida Mas chega lá fora Satanás tenta roubar a palavra do coração Aquilo que você ouviu Ele tenta arrancar de você Ele tenta arrancar de você Para que você não venha a salvação Para que você não seja uma pessoa de Deus Uma pessoa fiel em Deus Então ele procura arrebatar a semente Cada palavra que é entregada aqui É uma semente que é plantada no seu coração E se você não souber que errar Por isso que nós estamos ensinando isso aqui hoje Se você não souber que errar Para ele Termina você desistindo de Deus Porque a palavra foi roubada do coração Glória a Deus Outra coisa importante Apocalipse 2 e 13 Diz que ele usa Homens para se opor A obra de Deus Você já pensou nisso? Ele usa homens, mulheres Para se opor A obra de Deus Conheça as suas obras E onde habita que é Onde está o trono de Satanás E repite o meu nome E não negaste a minha fé Ainda mais nos dias antigos Minha fiel testemunha O qual foi o morro Entre vós Onde Satanás habita Então ele levanta Pessoas contra a igreja Contra a obra de Deus Contra a palavra de Deus E como é importante Você saber disso Agora Olha para mim aqui Em relação ao crente agora Aquele que já conhece A palavra de Deus Atos 5 e 3 Atos capítulo 5 Versículo 3 Agora vamos falar dos crentes Olha para cá Diz-se então Pedro Ananias Por que Encheu Satanás O teu coração Para que mentisse O Espírito Santo E retivesse Para as partes O preço Da verdade Olha para cá Os crentes agora Olha os crentes Agora os crentes Olhem para cá Satanás Ele Ele Incita os crentes A mentir Você já imaginou isso? Ele ensina E ensina os crentes A mentir Você já começou Com alguém E diz que é crente E daqui a pouco Você descobre Que ele Realmente É realmente Que ele Toma a ser Mas que ele Mente com a mão Ela mente com a mão Que coisa triste Isso aí Que coisa terrível Isso aí Que coisa feia Isso aí É crente Está na igreja Ouve a palavra de Deus Mas dá ouvido Para Satanás E Satanás Ensina as pessoas A mentir E ensina as pessoas A mentir Dizem Pode mentir Isso aí Não é verdade Mas não é verdade Mas você Com o filho da sua Não vai sair por não Mas é do diabo A mentira É do diabo Se fosse Dar um nome Para a mentira Eu iria chamar ela De Luciferia Luciferia É a filha de Luciferia Muito bem Outra coisa importante Apocalipse 12 e 10 Ele acusa E difama O crente E ouviu Uma grande voz Do céu Que dizia É chegada a salvação A força O reino de nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque já o acusador De nossos irmãos É derribado O qual diante de nosso Deus Acusava De dia E de noite Ele procura difamar Os crentes Satanás Ele ensina Outras pessoas A difamar A falar mal De uma pessoa Fala mal daquele Fala mal desse Fala mal do pastor Fala mal do obreiro Fala mal do pregador Fala mal do profeta Tudo isso aí O diabo faz O diabo faz Para que a pessoa Saia da presença de Deus E ele fica escondido Na moeda Dando risada Vamos um pouquinho mais Um pouquinho mais 1ª versículo Versículo 18 Diz que ele dificulta Satanás Dificulta o seu trabalho Vamos ver E por isso Bem fizemos Uma outra vez Interposto Pelo menos eu Paulo Mas Satanás Não o impediu Olha só Como Satanás É atrevido Até Paulo Ele conseguiu Impedir E Paulo disse Satanás Não nos impediu Aleluia Não deixe o inimigo Impedir você De fazer a obra de Deus Não deixe o inimigo Impedir você De cantar De orar De buscar a Deus De distribuir o colher De falar Ao amor de Deus Faça a obra de Deus Também Ele Se vale de demônios Para tentar Derrotá-lo Efésios 6 11 e 12 Revestidos E toda a amadura de Deus Para que possais Estar firme Contra as astutas Ciladas do diabo Porque não temos Que lutar contra a carne e sangue Mas contra os principados Contestados Contra os príncipes Nas trevas Neste século Contra as hostas Espirituais Da maldade Nos lugares Celestial Então ele se vale Ele usa E ordena os demônios Para tentar Derrotar você 1 Coríntios 7 5 Ele Tenta A imoralidade Olha pra cá agora Satanás Costa Costa da imoralidade Quanto mais imoralidade Mais agrada A ele Não nos Priveis Para o outro Senão por consentimento Mútuo Por algum tempo Para vos Aplicares ao jejum Em oração E depois Ajudais outra vez Para que Satanás Não nos Tente Na vossa Incontinência Ele Quer Ver a imoralidade No meio do casal No meio da família O prazer dele É ver a traição É ver o homem Traindo a mulher A mulher Traindo o homem Esse é o prazer De Satanás Isso enche o coração Dele Mateus 13 38 39 Ele semeia Joio Entre os crentes Vamos ver então O campo é o mundo E a boa semente São os filhos do reino E o joio São os filhos Do maligno O inimigo E o semeou Que é o diabo E a seifa É o fim do mundo E o seifeiro São os anjos Você viu aqui então Que ele Ele semeia joio Que quer dizer A contenda Como ele tenta Isso na igreja Graças a Deus Que aquilo não consegue Vamos profetizar Isso em nome de Jesus Mas ele quer semear A contenda Ele quer semear A fofoca Ele quer semear O falar mal Do outro O julgar Você já lembra Porque nas igrejas As pessoas Se julgam Se sentam lá no banco E é um pai Que tem um juizão Todos os julgam Julgam O que é O que O que o irmão olha Julga a oração Do irmão Ah, os irmãos Julga a oração Da irmã Julga O grupo Que está cantando Ah, não sei Que jeito Esse livro Fazer assim E vir julgando Então, julga E se torna Um juiz Uma juíza Mas, queridos Na igreja Não pode Ter juíza Nem juíza Na igreja Tem adorador Aquele que adora O Espírito Que tem Verdade Oh, aleluia Estamos terminando agora Eu sempre disse Não acredite no pastor Quando diga que já está terminando Mas agora É verdade Apocalipse 2 E 10 Ele ensina Perseguição Contra os crentes Olha ali Nada tema das coisas Que há de padecer Esse é o viável Olha ele aí Lançará Alguns de vós Na prisão Para que sejais tentado E tereis uma tribulação De 10 dias Ser fiel até a morte E dar-te-ei A coroa Da vida Aleluia Glória a Deus Mas é importante É nós Permanecer Fiel O crente deve estar Sempre em vigilância Constante Vigilância 1 Pedro 5 8 Sede só Vigiai Porque o diabo Nosso adversário Anda Rujindo Ao redor Ao redor Ao redor De nós Para a mão do comunhão Buscando A quem Possa tragar Então qual é o meu Qual é o meu dever E o seu dever É nós Vigiar Vigiar aquilo Que vamos falar Vigiar as decisões Que nós tomamos Vigia em tudo Onde é que nós pisamos Onde é que nós estamos Se metendo Vamos sempre Vigiar Para que possamos Ser vitoriosos Tiago 4 e 7 Diz que o crente Deve de resistir O filho na fé Que ele Foge Se o crente Resistir O diabo na fé Ele Foge E você É vencedor Efésios 6 11 e 18 Diz que o crente Deve de usar A armadura Espiritual Aleluia Meus irmãos As armaduras Para vencer O inimigo Para vencer Satanás Não é o nosso Pacão Não é o nosso Machado Não é a machadinha Não é o beiro Não é não sei mais o que Não as armas Para vencer ele É joelho no chão É oração É jejum É consagração É nós vigiar Para que nós venhamos A ser fiel Vamos ficar de pé Agora Eu quero que você Fique de pé Eu quero fazer Uma oração Por você Em nome de Jesus Eu quero orar Para você agora Aleluia Eu não sei O que está acontecendo Na tua casa Na tua vida Na tua família Mas uma coisa Eu sei Que o inimigo Ele está por aí Ele está rodeando a terra Passeando por ela Tentando destruir A infelicidade Tirar prazer Lançar depressão Ele O intuído dele É ver a pessoa chorar É ver a pessoa não dormir É ver a pessoa se desesperar É ver a pessoa Até tirar a sua própria vida Esse é o serviço dele É o trabalho dele Que ele tenta fazer Porque ele é o inimigo de Deus E eu quero Convidar você agora A vir aqui no altar Juntos comigo Eu quero fazer oração Por você agora Nós vamos orar Os obreiros já estão descendo aqui Nós vamos orar por você Vamos interceder pela tua casa Vamos interceder pela tua família Não te preocupa Deus já está te dando vitória Sabe por quê? Porque você veio hoje Na casa de Deus E você veio na casa de Deus Você veio buscar o refúgio Você veio buscar a fortaleza Aleluia Deus vai te dar sabedoria Deus vai te dar graça Para você lutar Com as tuas armas instrumentuais Para você orar E entregar tua vida Nas mãos de Deus Ser dirigido por Deus Ser guiado por Deus E a glória é nossa Pelo sangue de Jesus Feche os teus olhos Nós vamos encontrar as mãos sobre você Vamos abençoar você Com as nossas mãos Aleluia Enquanto nós formar as mãos sobre você Tenha certeza de uma coisa